Olha, agora é hora de você tirar as suas dúvidas com a gente, é hora do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Olha que importante essa informação pra você. Um levantamento divulgado pelo IPEA em 2020 identificou que cerca de 7,3 milhões de brasileiros trabalham remotamente, trabalham em casa, né? Com a adoção a longo prazo aí do home office, novos hábitos podem levar a incidência de complicações físicas. E aí pra tirar as suas dúvidas sobre as dores e problemas que o trabalho em casa pode provocar, nós recebemos hoje aqui o ortopedista cirurgião de mão Henrique Bufassa. Muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui, doutor. Agora a gente quer saber o que mudou na vida das pessoas que antes caminhavam pra ir pro escritório, sentavam ali no carro, senta, levanta, fazia pelo menos um pouquinho de esforço. Agora as pessoas estão meio que assim, né? Travadas, a postura toda errada. O que que o home office trouxe pros seus pacientes e a população em geral? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que assistem o programa. Na verdade o problema todo do home office é o estar em casa o tempo todo, né? A falta de mudança de ambiente, o ficar parado muito tempo e a falta de adaptação em casa, que muitas vezes as empresas são obrigadas a adaptar isso tudo, a ergonomia do ambiente. Isso faz com que o paciente comece a apresentar sintomas que talvez não apresentasse trabalhando no ambiente de uma empresa, ou ambiente profissional. O que que o home office trouxe de sintomas? O que que as pessoas que buscam o seu trabalho, atendimento no seu consultório falam? Bom, os principais sintomas desse home office que a gente pode chamar, são basicamente dores musculares. Então, falando especificamente da mão, o paciente começa a sentir o que a gente chama de mialgia, que pode acontecer em outros locais do corpo também. Então são dores musculares, geralmente por sobrecarga ou por mau posicionamento. Isso pode acontecer na coluna lombar, na coluna cervical. Então é comum o paciente ter dor no trapézio, é comum o paciente ter dor no pescoço, justamente por má postura ou por mau encaixe das estruturas que estão sendo usadas. E junta com toda essa tensão aí da pandemia, que a pessoa não sabe se vai voltar para trabalhar dentro da empresa, ter aquela convivência ou não, vai ficando tenso. E uma das coisas mais comuns, né? Ó, pescocinha ali. Quer mandar sua dúvida para a gente? 982-22-0016. Já já a gente coloca aqui as suas perguntas. Se tiver, já pode colocar, Marcão. Já tem pergunta aqui para o doutor? Vamos ver. A Sinaira. Bom dia, esse carocinho é em minha mão direita. O que pode ser e como tratar? Vamos ver. Ah, esse é comum. O que é isso, doutor? Vamos lá. Isso provavelmente é um cisto sinovial, né? O cisto sinovial a gente nem encaixa muito como doença ocupacional, então não é nem uma doença causada pelo home office. Ela até pode ser um quadro de coincidência de ter aparecido isso durante esse período. O cisto sinovial, na verdade, é uma hérnia. Do mesmo jeito que os pacientes têm hérnia abdominal... Ele aparece aqui. Ele aparece aqui justamente por uma saída da cápsula articular, que é o que segura, né? Dói? Em alguns casos, sim. Não é a maioria. É a minoria dos casos dói. E quando dói, está indicado a cirurgia. Meus olhos doem bastante por ficar olhando o celular e no computador demais. Ó, doutor, aqui está pedindo dica até para melhorar aqui os olhos, que acho que a pessoa fica tanto tempo ali, né? Digitando, que vai secando, né? O que dá para fazer nesse trabalho em casa sem se prejudicar tanto? Quanto na postura, quanto psicológico. Tem pessoas que, por estar em casa, às vezes estão trabalhando e mastigando também, né? A ansiedade também traz dores para o corpo físico, né? Existem alguns parâmetros que são conhecidos e são usados até por empresas, né? Que a gente acabou transportando esses padrões para quem faz home office. Então, o braço tem que estar sempre apoiado ou na mesa ou no encosto da cadeira. A altura do vídeo, né? Da tela do computador, sempre na altura dos olhos. Nunca abaixo nem acima, justamente para não ter nenhum tipo de esforço na cervical. Quadril alinhado com a coluna e com os ombros. O paciente não evitar nem ficar projetado nem para frente nem para trás, com o tronco, né? E os joelhos e os quadris em 90 graus, né? Sempre com os pés apoiados. Vem, gente, vocês dão conta de praticar de jeito? Eu sou meio espelengada, viu, doutor? Não garanto que vou ficar certinho, até para eu sentar aqui, que a gente faz aqui em pé, não sei não. Ó, desenvolvidores nas mãos e nos dedos por digitar muito. Isso é ler, se for o que pode ajudar. Esse movimento aqui, ó, traz algum, prejudica se for muito em excesso? Sim, tinha-se o costume antigamente de colocar um monte de doença no pacote da ler. Vamos colocar assim, né? Então, ler não é uma doença. Ler é um monte de doenças. Olha! Então, o que ela está queixando pode ser um tipo de tendinite, né? Por esforço, justamente por digitar demais. Pode ser uma neuropatia compressiva. O paciente vai ter dormências, vai ter dores nas mãos. Ou pode ser a própria mialgia. É um paciente que usa demais a mão, aquela musculatura sobrecarrega e dói. É muito parecido com um paciente que anda muito, não está acostumado a fazer corrida e começa a correr muito. A perna cansa, aquela sensação de queimor na perna é uma sensação parecida com a que dá na mão e no punho. Certo. Como amenizar as dores nas costas por ficar muito tempo sentado? Essas medidas são gerais, Juliana. Então, ela vale tanto para as costas, como para a mão, como para as pernas. Então, evitar passar mais do que uma hora, uma hora e meia sentada na mesma posição. Então, quem está em home office tem uma certa liberdade que quem está em trabalho na empresa não tem. Então, aproveitar dessa liberdade, entre aspas, que o paciente tem e a cada uma hora, uma hora e meia levantar, alongar, né? Outra coisa que ajuda muito o paciente é o uso de compressas quentes. Então, a compressa quente alivia a musculatura que está tensa. A gente dá para trabalhar com o pezinho dentro da bacia com o ar no kit, hein? Dá, com certeza. Isso é bom, em casa tem esse benefício. Quais as dicas para trabalhar em casa de forma saudável, sem ficar sentindo tanta dor? Dor no pescoço, dor nas mãos, né? Bursite, doutor. Tudo isso é muito confundente. Ou trem que dói. Então, a primeira coisa é preparar o ambiente de trabalho, né? Então, não usar cama, não usar sofá para trabalhar, por mais tentador que seja. Não trabalhar assim, né? É, olhando para o celular, olhando para cima. Isso é muito ruim para a ergonomia do corpo e isso causa problemas. Uma vez que o ambiente está preparado, não abusar dessa hora e meia que a gente coloca. Então, de uma hora, uma hora e meia, dá um descanso, para, dá uma alongada, toma uma água, desfoca um pouco do trabalho, isso vai relaxar a visão, o olho não vai ficar tão seco. Logicamente, também. Dá uma descansada, né? Faz uma coisa diferente do trabalho e depois, uns 15, 20 minutos, volta de novo para o trabalho. Doutor, a gente falava muito das crianças por causa das mochilinhas, né? Sim. Meninim pititiquim com a mochila pesadinha. Aí, vai crescendo, aumentando o material. Então, tinha aquela preocupação, né? Com a coluna, da postura e tudo. Só que essas crianças deixaram de carregar as mochilas, mas foram para as aulas online em casa. As dicas para os adultos valem também para as crianças ou tem algum jeito diferente de fazer isso? As dicas são as mesmas. A grande diferença em relação às crianças é que as crianças têm uma capacidade de tolerar coisas erradas muito mais tempo do que um adulto, né? Então, a criança, ela tolera muito mais uma postura errada, ela consegue ficar torta sentada num sofá estudando, coisa que muitas vezes um adulto não consegue. Sim. Então, a grande diferença é essa. Mas, se a gente conseguir transportar as recomendações do adulto para a criança, é o ideal para que ela lá na frente não tenha nenhum tipo de problema por sobrecarga contínua, né? Durante muito tempo. E é estressante, hein, gente? O tal do aula online. Nossa, se eu fosse menina, eu estaria estressada. Cadê? Tem mais uma pergunta aqui? Natália, ficar trabalhando muito tempo sentada pode fazer os pés ficarem inchados? Os pés, as pernas ou tudo? Podem. Basicamente, seria um problema mais do sistema vascular, né? Mas podem acontecer sim. Então, uma outra coisa que a gente sempre fala para os pacientes é evitar de deixar a perna muito baixa. Como eu falei, o quadril a 90 graus e o joelho também a 90 graus ajuda para que a circulação ocorra de uma forma mais correta, com o pé sempre apoiado no chão, nunca deixar o pé flutuado, né? Então, hoje em dia tem aquelas... Nada de sentar a borboleta para responder em meio. Não. Então, hoje em dia tem aqueles suportes, né, que já são vendidos em casas de cadeira, né, que vende esse tipo de material, para que o pé fique apoiado no chão sempre, sempre numa superfície rígida. E evitar qualquer tipo de pressão na região posterior da coxa. Todos os vasos importantes passam na região posterior da coxa, na parte de trás do joelho. Então, se tem muita pressão ali, provavelmente pode aumentar a pressão do joelho para baixo e o pé incha. O sangue não volta com tanta facilidade. Olha, doutor, se depender da gente, de quem está assistindo, a gente vai ficar aqui o dia inteiro fazendo perguntas para o senhor. Muita recompensa. Infelizmente, eu vou ter que deixá-lo agora aí para a gente seguir aqui com o Goiás no ar, mas agradecer a presença do senhor aqui e ver que muita gente ainda precisa trabalhar em home office. A gente nem sabe quando isso vai acabar. Não. Deixe, por favor, aí o recado, pelo menos de prevenção para o pessoal, para a gente ir embora. Então, sempre se prevenir da seguinte forma, evitar tempos prolongados de trabalho, a cada uma hora e meia, dar aquela paradinha, um alongamento e o uso de bolsa quente. Eu acho que isso é o básico e cuidar sempre com o jeito que você monta o seu ambiente de trabalho. Evitar sempre o sofá, a cama e deixar sempre um ambiente muito bem montado, isso eu acho que é o básico. Doutor, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Juliana. Bom dia. Bom dia. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.